Olá! Dessa vez eu vou trazer para vocês 10 indicações de filmes espíritas internacionais. Eu tenho um outro vídeo, eu vou deixar aqui no box de descrição, falando sobre filmes espíritas brasileiros. E agora a gente vai ver quais são esses 10 filmes que foram baseados em obras que a gente também está comentando aqui no canal. Um deles faz parte de um projeto literário que é A Casa dos Espíritos, esse é de 1993, esse filme. E o livro é baseado na obra de Isabel Land. Então A Casa dos Espíritos vem narrar a saga da família Tueba ao longo do século XX. Além de retratar um dos períodos mais sangrentos da história da América Latina, esse filme também aborda a mediunidade e como ela funciona. A comunicação entre a vida e a morte, além de todas as consequências que este dom pode representar para a vida das pessoas, é sem dúvida um belo filme. Então, traz no elenco a atriz Mary Streep. Eu estarei comentando especificamente sobre ele quando eu falar sobre A Casa dos Espíritos. Então eu vou falar sobre o livro e sobre o filme também. E a gente vai refletir um pouquinho mais sobre essa história. O segundo filme que indico para vocês é Amor Além da Vida. Esse filme é de 1998. E vai questionar a gente, será que a gente acredita em paraíso? Será que realmente é verdade? Então, em Amor Além da Vida, toda a ideia de como seria o céu é desconstruída para o espectador, que reflete sobre o verdadeiro significado da vida após a morte. Depois de enfrentar uma tragédia na família, Chris Nielsen, interpretado por Robin Williams e sua esposa, Annie Isabella Schiora, conseguem seguir a vida. E aí ele vai trazer na tona várias ressignificações, vários significados do que é religião, do que a gente escuta, sobre o que é, sobre o que a gente acredita. Vale a pena a gente assistir e depois comentar aqui. Um outro filme que já vem à mente quando a gente fala sobre espiritualidade, e que já assisti várias vezes como eu, é Ghost Além da Vida. Esse é de 1990 e é marcante por várias situações, tanto quando eu assisti como depois, por causa da morte do ator, como aconteceu. Patrick Schweiss está no elenco e Demi Moore. Então a gente vai conhecer a história de Sam, que era um homem que tinha uma vida normal, com a mulher dele, tinha um emprego, um apartamento, tudo que ele gostaria de ter naquele momento, só que por causa de um amigo dele, que se dizia amigo, e que queria algumas coisas que tinham a ver com a empresa, ele termina contratando uma pessoa para tirar aquilo que ele queria, tipo ele roubar Sam. e aí no momento que ele vai roubar, ele termina se ferindo e morre. Então, quando ele morre, ele fica ligado à terra e com um sentimento de vingança, de descobrir o que foi que aconteceu com ele, por que que essa pessoa que era considerada como um grande amigo dele tinha feito isso para ele. Então assim, só que além disso, ele tem esse amor por Molly e por causa dessas situações, ele continua preso, até que ele consegue, a gente vai vendo ele evoluir, ele passar por várias situações. É um filme que vale muito a pena assistir. Um outro filme que indica é Manica, a menina que nasceu duas vezes. Esse filme foi apresentado em um festival de Cannes, em 1989. Manica apresenta questões relacionadas à reencarnação através da ótica de uma menina indiana. baseado em fatos reais, Manica revela a história de uma criança que se lembrava com clareza de sua vida passada, inclusive de seu marido. Ela foge para o Nepal para reencontrar o marido de sua outra encarnação e lidar com as mudanças que aconteceram em todo esse período. Então, é bem interessante. e conto que foi baseado em fatos reais. Eu até já tinha lido um pouquinho sobre isso antes de assistir o filme e conto essa história, a versão realmente como aconteceu. É bem interessante. Um outro filme que indico é Minha Vida na Outra Vida. Esse filme é de 2000, baseado em fatos reais também, que foram narrados no livro autobiográfico de Jane Cockle. É considerado um retrato lógico e fiel do que seria a reencarnação do ponto de vista da doutrina espírita. O que você faria caso descobrisse quem foi e onde morou em outras vidas? Essa é a missão dela que começa a questionar os sonhos estranhos sobre lugares e situações desconhecidas, mas que ao mesmo tempo são bastante familiares. Então, vale muito a pena a gente ler o livro e assistir o filme. O Céu é de Verdade. Esse é de 2014 e é bem emocionante a história. Conta a história de Todd Burpo e da sua família. Esse é o filho, mais novo, Colton, que está à beira da morte devido a um apêndice e que sua recuperação é considerada um milagre pelos médicos. Após a experiência, o Colton, de apenas 4 anos, começa a revelar o que viu quando estava naquela situação. Foi uma experiência de quase morte. Contando como era o céu, as experiências, as situações que ele vivenciou nesse momento de bem o caminho entre a vida e a morte, naquela situação que ele passou ali. É um muito bom filme. O Mistério da Libélula. Esse é de 2012 e traz no elenco o Kevin Costner, que na história, após ficar viúvo, Joe começa a acreditar que o espírito de sua esposa está tentando se comunicar com ele. Para descobrir a verdade, Joe, que é um médico, usa os pacientes que estão à beira da morte como interlocutores entre um dos vivos e dos mortos. Será que vai dar certo? Ele se questiona. E aí, como se isso não bastasse para reforçar a sua teoria e o Joe passa a ser perseguido por muitas libélulas, inseto, que era considerado o talismã da sua esposa. Também é um muito bom filme. Outro que alguns podem considerar como filme de terror, mas que também traz situações assim, é o Seixo Sentido. Esse é de 1999. O Seixo Sentido conta a história de Cole, que é o ator que interpreta é Halley Joel Osment, que é um menino que vive assombrado com visões de pessoas mortas. Para ajudá-lo surge Malcolm Crowe, que é Bruce Willis, que é um psicólogo infantil que também enfrenta os seus fantasmas. E a gente vai descobrir que é realmente a ser surpreendente. Quem nunca assistiu e que vai acompanhando e chega ao final, o final realmente se surpreende bastante mesmo e nos faz refletir sobre várias realidades. Um outro filme que comento com vocês, esse é novo, faz algum tempo que eu tinha descoberto ele, que é Personal Shopper. Esse é de 2016, estrelado por Christine Stelbert, que conta a história de uma jovem médium que trabalha como compradora pessoal de uma celebridade de Paris. Assim como seu recém-falecido irmão gêmeo, Maureen possui a habilidade de se comunicar com os mortos e parece estar recebendo uma importante mensagem dele. O filme retrata com ares de suspense e questões ligadas ao espiritismo revelando a vida de uma médium que tenta lidar com suas habilidades aguçadas. Um outro filme também que eu indico e que é baseado em história real é Um Olhar no Paraíso, esse 2010. O filme inspirado em um best-seller Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado, de Alice Sebold, que entre outras questões mostra os dilemas do espírito dividido entre o desejo de justiça e de ajudar sua família a superar a perda de quem ama. A história se passa em 1973 quando a jovem Suzy, depretado por Saorsi Roman, que é brutalmente assinado por seu vizinho George, agora presa no local entre o céu e o inferno, a jovem assiste em como a vida de sua família e os amigos mudam drasticamente após sua morte. Mesmo que você não acredite em situações assim, o filme traz realmente essa reflexão sobre injustiças, sobre situações que acontecem na vida de algumas pessoas. Então, o filme realmente vale a pena te assistir, refletir, comentar, depois trazer um vídeo aqui comentando sobre ele. E se vocês gostarem também desse tema e tiverem indicações de filme, deixem nos comentários para poder estar assistindo e comentando e trazendo novidades aqui no canal. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!